Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu me chamo Beni. Eu vim aqui hoje trazer para vocês duas receitinhas de geladinho econômico super cremosos que dá para você vender por R$ 1,00. Mas antes, se inscreve no canal, deixe seu joinha e deixe aqui no comentário para eu saber qual o sabor de geladinho que você quer aprender. Bom, meus amores, para esta receita você vai utilizar 1 litro de leite, 1 pacote de suco em pó da sua preferência e 1 colher de sobremesa de liga neutra. Se você não tiver liga neutra, não tem problema. Você pode fazer com o leite ou suco em pó também que dá certo, tá? O sabor que eu vou utilizar é morango e abacaxi. Vamos lá? Adicione primeiro o leite. O pacotinho de suco em pó de abacaxi E 1 colher de sobremesa de liga neutra. Em seguida, bata por 1 minuto. Deixe descansar por 5 minutos. Retire as espumas. Coloque nos saquinhos E leve ao congelador por 5 horas. Agora é o sabor morango. Adicione 1 litro de leite. Suco em pó sabor morango. E 1 colher de sobremesa de liga neutra. Em seguida, bata por 1 minuto. Deixe descansar por 5 minutos. Em seguida, retire as espumas. Coloque nos saquinhos E leve ao congelador por 5 horas. E esse é o resultado, pessoal, do nosso geladinho cremoso Que dá pra você ir tá vendendo por 1 real, tá? E se você tiver interesse em saber mais sobre geladinho gourmet, detox, trufado Eu tenho um ebook, gente, com mais de 100 receitas Com vídeo aula onde eu ensino passo a passo As melhores receitas de geladinho gourmet, tá? Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. E obrigada por assistir esse vídeo até aqui E até a próxima. Um beijo! E aí Tchau! 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 Tchau!